Música Seguinte galera, bem vindo a mais um video aqui no canal Família FC, rapaziada Hoje a gente vai estar gravando pra vocês, rapaziada Uma tag De vídeos engraçados Que é o Tente Não Rir, rapaziada Muitos youtubers aí fez, tá ligado E a gente tá fazendo aqui, trazendo pela primeira vez Tô gravando a voz aqui, rapaziada Nesse celular aqui pra gente ver se fica melhor pra vocês E voltando ao assunto Tipo, a gente nunca fez esse vídeo E a gente tá fazendo aqui, se você estiver gostando desse tipo de vídeo Comenta aqui abaixo que a gente pode estar trazendo Bastante vídeos assim pra vocês, beleza A gente também tá pensando em fazer o Eu Nunca novamente Porque teve muito like, muito comentário aí no vídeo, beleza Então, já sabe, comenta aqui abaixo Alguma pergunta, alguma coisa Pra gente poder trazer no próximo Eu Nunca, beleza Então, e vai ter também, rapaziada Uma convidada especial no próximo Eu Nunca, tá ligado Se você deixar muito like nesse vídeo aqui, rapaziada Vai chegar, vai aparecer a nova convidada ou convidado aqui do canal Família FCI Então, é, média aí, rapaziada De 30 likes nesse vídeo aqui A gente já pode trazer o Eu Nunca pra vocês, beleza Então, seguinte Começa aí o vídeo E solta a primeira Primeiro vídeo engraçado Vai Solta aí Então, rapaziada Então, rapaziada Aí, ó Radio Assi Radiolimia Radicalife Radicalife Que nós estamos pegando os vídeos, beleza Aí, ó Primeiro vídeo É de um gay De um gay Um gay, vai, olha É, o bagulho é que a gente não ri, né Primeiro a gente riu O que mais é de boa Não tem como não rir com isso, rapaziada Ah, não, velho Olha aí Olha aí Quem riu de... Quem riu de deficiente vai pro inferno Ah, meu Deus Quem riu de deficiente vai pro inferno Eu fiquei vermelho Quem? Ficou Rapaziada Não tem como não rir, mano Pelo amor de Deus, velho Rapaziada Vamos aqui pro segundo vídeo aqui, beleza Vamos pro segundo vídeo E lembrando, rapaziada Aquele que, tipo É, pegar e rir Muito, tá ligado Todos os vídeos que estiver rindo Vocês vão comentar aí abaixo Quem que foi o... A pessoa que perdeu aqui o... Tipo A tag, tá ligado E vão tá deixando também aqui nos comentários, rapaziada É... Ideias de, tipo Sei lá Mico, tá ligado Pra ele pagar uma prenda Pra ele poder pagar Tá ligado Então, segue aí o segundo vídeo Não, a gente vai dar pra você Não, muito obrigado Eu quero não Não, eu quero te dar Vai, b**** É que eu não quero Beleza, cachorro Não, aquela não foi Eu só Não, não 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 Você é louco, mano Você é louco, mano Eu já sei o que vai acontecer Você já viu? Eu já vi alguns vídeos desse Do soldado Do soldado Do soldado Você não podia contar Você é louco, viado Meu pai, meu pai Meu pai Isso O senhor falou que ela vai pro namorado Tô namorando, papai Eu tava ali no poste tomando energético Aí eu vejo um rapaz ali do outro lado Mijando ali de boa Na cara de pau E sendo que tá com uma brisa da polícia Vem ali, ó Vou lá fazer uma abordagem pra ele Vai ficar com medo Ei, rapaz O que é que tu tá fazendo aí no poste? Tu tá mijando, cara? Eu tô mijando Tu sabe que isso é atentado a pudor, né? Tu pode ir preso Tu quer ir preso? Bota tua mão aí no olho E segue reto aqui, ó Toda a vida E vai te embora Vai te embora Sai nada pra mim Não, eu tô dando tiro Vai te embora O pior é o que é que acontece, rapaziada É que tipo Tá quase no ponto de explodir Dá risada, tá ligado? Eu já segurei o outro rio Tipo 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 não aguenta, tá ligado? Eu já segurei o outro rio Então, rapaziada, ó Parando aqui no meio do vídeo pra falar pra vocês Se vocês estiverem gostando do vídeo Já sabe, comenta aqui abaixo Tipo ideia de vídeo também E deixa o like aqui Pra gente tá podendo trazer outros vídeos pra vocês desse tipo, tá ligado? Eu acho que é o quinto ou sexto vídeo já Então, bora seguir Vender a camisa da escola municipal pro gringo, mano Pô, mano, ele virar pra cá, vou lá o Glein Agora eu segui o vídeo Vendo aolu Cento, pagou quanto? Cento e cinquenta, mano Vê, que que é isso? É o cubo mágico É o cubo mágico Eu já vi Não, fale cubo mágico É o cubo mágico Não, cubo mágico É o cubo mágico Não, filho, meu Coloca É com o meu dente, filho. Ah, Jesus, não vai sair, isso não, pai. Agora eu não sei com o filho da idade. Finiste, pelo amor de Deus. Esse negócio agora vai cair na minha vida. Ah, não, Finiste, por favor. Vai. Ponto que vem aqui do lado, que é... Filho, 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 filho. Vai cair, filho. Se não vai, que é o vosso pai, se não vai. Olá, ótimo trabalho. Como é que é o Brasil? Chega. Olá, 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 olá. Eu sou legal. Você é maluco, na talul. Eu não errei de tudo, mano. Ele aí quer, não tá ali. Pega, pera, pera, pera. Vai, vai. Vai, vai. Pega, pera, pera, pera! Se fodeu, mano. Você pode deixar que põe lá na outra escala, que depois eu pegue, três horas eu vou estar lá, entendeu? Ou se não tiver ninguém pra deixar, você pode deixar do lado do campo, lá de fora. Você vai deixar do campo, do lado, o campo é do lado de dentro. Você vai deixar dentro do clube, tem um campo, dentro do campo, tem um campo, dentro do clube, tem um campo lá de fora. Você vai deixar o cadrão no campo do lado de fora, entendeu? Mas não é do lado de fora do clube, não é do lado de fora, entendeu? E lá tem dois campos, um dentro do clube e um lá de fora. Ué, esse é chato pra caralho. Entendeu? Aí você pergunta, onde é o campo lá de fora? Ele vai te ver o quarto, vai te ver o leitão, lá, sei lá, galera, no dia. Se não é coisa pra deixar, não tem um quarto aí. Obrigado, meu povo! Obrigado, meu povo! Isso aqui é a nova técnica de tirar estresse, gastando dinheiro com remédio, tomando antidepressivo, vendo pra pandamotis. Na pandamotis você vai ter todos os seus estresses aliviados com a nova técnica que chama-se Eu vi no Facebook. Esse é o instrumento de trabalho. Tá saindo agora todo estresse, estresse tão saindo. Ele tá ficando lindo no estresse. Saindo todo estresse sem pagar nada. Então, rapaziada, esse foi o vídeozão aí. Espero que vocês tenham gostado, tá ligado, rapaziada? Nosso vídeo aí reagindo aos... É... Vídeos engraçados, tá ligado? É... Se vocês também quiserem, tipo, entrar aí, ó, no canal, ó... Radicalife, tá ligado? Se vocês quiserem entrar aí no vídeo aí, vai estar aqui na descrição o link do canal deles, beleza? Então, se vocês quiserem, já sabem. Corre aqui, arrasta pra baixo aqui, já vai estar o... Linkzinho ali, beleza? Rapaziada, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, já sabe, vai deixando aqui nos comentários aqui, que a gente pode estar fazendo bastante vídeo assim pra vocês, beleza? É, tipo... Esses vídeos aí, rapaziada, não foi vídeo que a gente, tipo, já assistiu antes de, tipo, fazer o vídeo, tá ligado? Tipo, a gente pegou aqui qualquer vídeo aqui e, tipo, já selecionou e, tipo, bora esse mesmo, tá ligado? Vocês podem mandar sugestão de vídeo, algum vídeo que vocês acham engraçado, mandar pra gente aí. Manda o link que a gente vai fazer também. Isso aí, o perfil nosso, tá ligado? Facebook, Instagram, tá tudo aí, só, tipo, mandar... Às vezes não tem algum vídeo no meio que a gente já viu, mas é porque viu em algum outro lugar, mas não o vídeo em si a gente já viu. Aham, tipo, não todo vídeo inteiro, tá ligado? É algum... Facebook, Instagram, tá ligado? Nas redes sociais, a gente já pode, tipo, ter visto alguns pedaços, tá ligado, do vídeo. Então, rapaziada, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, já sabe, vai deixando muito seu like aqui embaixo aqui. Bora bater aqui 20 likes nesse vídeo aqui. 20 não, 25 likes aí, rapaziada, pra, tipo, ajudar o nosso canalzinho aí, beleza? E bora compartilhar também pra gente chegar logo aos mil inscritos, rumo a mil inscritos, rapaziada. Compartilha aí, tipo, não custa nada você, tipo, largar o seu tempo aí, um minuto pra, tipo, compartilhar com uma pessoa já era, rapaziada. Já, tipo, ajudou grandão, tá ligado? Então, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, já sabe, comenta aqui abaixo, que eu já enjoei de falar isso, mas comenta aí, pra gente poder trazer vários vídeos pra vocês. Valeu, é nóis, abraços e até o próximo vídeo.